...metido diretamente ao plenário da Corte. A média móvel de casos de Covid-19 volta a crescer e supera a marca de 30 mil pela primeira vez desde o dia 25 de março. Ficou em 32 mil casos na última semana, o que representa uma alta de 138% em relação a 14 dias atrás, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Por outro lado, a média móvel de mortes se manteve em queda. Ficou em 104 nos últimos sete dias, uma baixa de 5% na comparação com as duas semanas anteriores. E muitos ouvintes mandam mensagens para cá falando o seguinte, Megali e Carla, testei positivo, comprei aquele kit de farmácia e testei positivo. Em alguns casos, há ali na bula desse kit, a possibilidade de a pessoa informar os dados no site, é um Google Docs na verdade, para abastecer de informações. Testei positivo com os dados da pessoa, para que então esses dados sigam para o Ministério da Saúde. Só que, primeiro, ontem conversando com o doutor Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde de São Paulo, ele nos disse, não, esses dados não estão sendo computados. E dois, não são todos os testes de farmácia que têm essa possibilidade de envio de informações. Então, primeiro, tem um monte de gente que não está enviando informação. Segundo, tem kit que nem tem essa possibilidade de envio de informação e não são todas as secretarias que computam esses dados. O que eu quero dizer com isso é que esses números que já são muito altos, certamente estão subnotificados. Certamente. Não tem dúvida disso.